A secção rítmica começa o seu coração destas músicas. Gravamos, tudo muito seguido, inclusivamente tentando captar essa química, por exemplo, que existe entre o Marcelo e o Maiô, que são uma dupla rítmica muito, muito forte, muito compacta. E eles gravaram juntos, partilhavam take, e eu acho que isso também deu muita força às canções, porque uma música angolana é um disco onde eu exploro uma série de ritmos, é uma coletânea, uma coleção, um relicário pessoal de ritmos que navegam entre a música africana, a música afro-brasileira e o jazz. A, 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 Dó, A, A, Pá, Bó. Tchau, tchau, tchau. Ah, no final é que são duas voltas. E assim, no final, são duas. Está a power, está a power. Agora, para esta cena aqui, para este timbalão de chão, podias fazer uma magia aí com a máquina e lhe dar mais grave, tipo, para parecer modificá-lo, estás a ver? Eu não me importo. Isto depois já alguém também dirá, mas eu não me importo de modificar o timbalão. Marcelo, Marcelo. Fala. Temos o batuco do Cabo Verde, temos o semba, é uma semba e arbita de Angola, o Aquilapanga, o Maracatu do Brasil, Afaxé do Brasil, Ijexá. São ritmos que são ritmos muito particulares. Acho que principalmente os ritmos do Brasil que fomos buscar, são ritmos menos, talvez menos conhecidos para fora do Brasil, mas são ritmos muito, por exemplo, Ijexá, um ritmo muito espiritual, muito mantra, que nos carrega um bocado. O Maracatu tem uma energia muito própria e, neste caso, no tema baúca, combinado com o Sukus, que é ali da região do Congo, é um ritmo muito quente, muito... Então, acho que essa experimentação de ritmos, todos eles muito reinterpretados, a nossa maneira, a minha maneira, nada que é puro, tudo aqui é misturado, tudo aqui é uma nova paleta, na verdade. Uma música agora, só.